Um dos desafios que a cidade encontra é a universalização do esgotamento sanitário em Três Lagoas. E pode chegar isso em breve, com a construção de uma terceira unidade de tratamento de esgoto. Quem tem as informações é a Day Oliveira. Atualmente, Três Lagoas conta com uma cobertura de 88% do tratamento do esgoto produzido na cidade. Em até três anos, segundo a Sanessu, o município poderá atingir a cobertura de 100% do tratamento do esgoto com o funcionamento da nova estação de tratamento que está em construção. Então, dentro da perspectiva e a questão de obra, você sabe que possa ser que não atenda dentro do cronograma, em virtude de fatores externos, nós temos a expectativa que de dois anos a três anos, Três Lagoas esteja universalizado o esgoto. A estação de tratamento de esgoto Souza Dias está em construção aqui no Distrito Industrial de Três Lagoas. Assim que estiver pronta, ela terá capacidade para tratar até 100 litros de esgoto bruto por segundo. As obras atualmente estão 28% concluídas. No planejamento da obra também consta a execução de 1.140 metros de emissário. O recurso para a construção do complexo é de R$ 14,5 milhões, que vem do Orçamento Geral da União. Assim que estiver pronta, Três Lagoas terá no total três unidades para tratamento do esgoto com a estação Souza Dias em funcionamento, junto da estação do Jupiá e da estação Planalto, que é inclusive o maior complexo de tratamento em operação da empresa Sanessu atualmente. O município do porte de Três Lagoas, com um abastecimento adequado para atender a população, com esgotamento sanitário 100% daqui a dois, três anos, é uma exceção, né? Seja em escala de Mato Grosso do Sul ou de Brasil.